olá seja bem vindo a mais um dicas do grebe tudo bem estamos de volta com nossos vídeos é muito obrigado a vocês aí quando gravei esse vídeo nós tínhamos passado dos 500 inscritos passado das 20 mil views né então muito obrigado a todos vocês que assistem nossos vídeos que acompanham nossas dicas e vou já dizer que vai ter uma novidade no canal e uma novidade no meu projeto de web de compartilhamento de informações de curso já tem uma novidade pra vocês vão achar bacana mas vamos ao ao vídeo né então bandeira do japão deve estar imaginando aí coral draw bandeira do japão e geometria né que danada isso é o seguinte é a ideia desse vídeo surgiu quando é alguém publicou no grupo algo bem simples de se fazer tal e uma pessoa comentou é isso é mais fácil que fazer a bandeira do japão isso é mais fácil que a bandeira do japão aí realmente bandeira do japão é fácil né é bem fácil né você vem vamos lá fazer a bandeira do japão pegar aqui zoom para a largura da página aqui vamos aqui na ferramenta retângulo criei aqui meu retângulo pressionar para ele centralizar vou aqui na elipse posicionar aqui no centro e segura contra o shift para ficar ali se perfeita e pronto tá aqui minha bandeira do japão né vermelho branco deixa o branco porque se tiver algum fundo de cor já vai ver o branco né pronto a maneira do japão é fácil né é fácil agora será que ela está realmente correta será que é tão fácil assim realmente fazer a bandeira do japão é quem trabalha com design que trabalha com criação de logotipos é sabe que tudo existe uma regra e tudo é tem uma regra para ser obedecida tem padrões né e eu fui pesquisar então qual era o padrão da bandeira do japão né então abrindo lá nossa famosa wikipedia é encontro aqui né bandeira do japão tem um formato retangular branco com grande disco vermelho representando o sol no centro e oficialmente denominada não vou pronunciar aqui bandeira do sol em japonês né embora seja mais comumente conhecido como inomaru azul né disco solar ela já teve outro outro design outro layout mas aí quando a gente vai pesquisando a história aqui da bandeira então aqui tem todas as regras vinhas né desde tem uma lei então existe uma lei certo que que denomina como é a bandeira do japão e de todos os outros países do mundo dos estados e dos municípios dos municípios tá gente que regulamenta isso aí vocês estão lembrando que eu tô tão tão sacando aí o que eu tô querendo dizer então quando você tá fazendo um logotipo existe um manual que regulamenta como é que vai ser esse logotipo então tá aqui ó o esquema de construção né tem aqui as informações sobre o design né a lei tudo me formando bem direitinho então tem 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 formando aqui as proporções escala certo tudo bem direitinho né é aqui ó para maneiro mercantil razão eram duas unidades de largura e três unidades de extensão tá então ó o esquema de construção é esse aqui ó três unidades de largura por duas unidades de extensão aqui altura não é o comprimento que dependendo como for a bandeira e a elipse o sol né é centralizada eles vão ser três quintos da altura tá então vocês podem ver que tem aqui um quadradinho outro quadradinho outro quadradinho um quadradinho outro quadradinho e aqui a altura dividido em cinco partes e três quintos então matemática pura a matemática linda o mundo não vive não existiria sem sem matemática né então vamos aqui para o coral draw eu vou fazer o seguinte vou fazer o processo reverso tá aí depois se quiser eu vou aí depois eu mostro um o exatamente o esquema lá tá então eu quero uma bandeira do japão vou fazer aqui o o o bandeira do japão eu quero essa bandeira com dois metros dois metros dois metros dois metros do japão se ela é três por dois estão três unidades de largura então três dois metros dois metros são 200 centímetros né é não 200 não é múltiplo de três não é múltiplo de três né então quando você pegar é talvez na altura que são duas unidades a unidade que você encontrar para representar a representar isso aí certo então eu vou abrir aqui a calculadora tá então 200 dividido por 3 ó 66 não é muito não é múltiplo de três certo então vou fazer o seguinte vamos fazer com dois metros e 10 tá tá 2 metros e aí vamos fazer usar a escala a escala 1 para 10 aqui trabalhar com milímetros mesmo usar escala 1 para 10 tá aqui no folha 4 bom então vou desenhar o meu retângulo vou deixar ele com e desativar aqui a caixinha tá vou deixar ele aqui com 210 tá então essa vai ser a minha largura aqui certo do esquema que da bandeira do japão então se 210 é o todo então quanto é que vale a minha a minha terça parte né ser dividido em três partes então vou pegar 210 dividir aqui por 3 tá então se você não sabe todos esses campos aqui nós podemos utilizar operadores matemáticos cora draw é bacana show nisso tá então 210 dividido por 3 70 tá você não sabia 21 por 3 70 então nós temos aqui a nossa altura qual vai ser 7 nossa altura vai ser 70 vezes 2 essa nossa altura e nossa largura 70 vezes 3 pronto vou pressionar a tecla p para centralizar tá então estou aqui com a minha bandeira do japão proporcional proporcional aqui belezinha tranquilo certo então vamos agora para a elipse selecionar elipse nota que eu estou ativo aqui ativado aqui alinhar objetos vou posicionar no centro eu quero já informa que eu estou posicionado no centro tá vou tecla clico seguro shift para ele abrir do centro para as extremidades e seguro contra para ele abrir perfeito né então eu posso ir aumentando até encostar aqui ó tá no caso é 140 né altura então eu ligo novamente aqui o cadeadozinho aqui de proporção então 140 140 na regra aqui diz que é 3 quintos né do das duas unidades de altura 3 quintos das duas unidades de altura então o que que eu vou fazer aqui eu tenho 140 vou dividir por 5 e vou multiplicar por 3 tá deixo ligado o cadeado porque eu quero que essa mesma operação essa mesma operação seja definida aqui também na altura já que é um círculo perfeito né então 140 dividido por 5 5 partes e multiplico por 3 porque eu tenho ele vai ocupar 3 quintos né de altura dá um enter pronto pronto preenche de vermelho tiro contorno seleciono aqui o retângulo preencho de branco vou deixar aqui certo a imagem então pronto eu tenho aqui a minha bandeira do japão toda certinha bonitinha bacaninha tá só que eu quero ela com dois metros então eu seleciono a grupo aí se eu quero ela com dois metros tá então vem aqui deixo ativado né a proporção 200 que nós estamos usando a escala 1 para 10 né pronto então ela vai 200 ela vai ter aqui ó 133,3333 tá então sabendo que eu quero ela com dois metros então tá com dois metros aí você vai ter essa essa dízima aqui nessa na altura dela tá então talvez você tem que você precisa fazer isso aqui ó pronto 133 tá mas aí ou seja se eu sei que a regra para esse para esse desenho para essa bandeira é 3x2 o diagrama de construção dela aqui é 3x2 então eu já vou procurar trabalhar uma altura de que seja um múltiplo de 3 tá ou trabalhar proporcionalmente na largura ou na altura dela aqui tá então é isso gente o que eu queria mostrar nesse vídeo aqui é é o seguinte a questão dos operadores matemáticos do core draw só é só o começo tá tem muito é muito mais coisa que você pode fazer é a questão dos operadores matemáticos a questão de que nós existem regras existem padrões e quando a gente trabalha no logotipo é muito legal a gente criar um logotipo e e criar esse padrão que nós chamamos de malha construtiva né que são os grids né e dentro de um layout também você vai fazer um panfleto é eu vou fazer vou fazer aqui digamos um panfleto de uma 5 né então eu divido ele é posso usar aqui a regra dos textos né devido o panfleto aqui e em algumas partes aqui ó ele tem qual o tamanho 148 210 né ou então 15 por 21 tá então vou posicionar aqui 15 por 21 150 dividido por 2 está no centro né puxa a linha guia aqui 210 dividido por 2 pronto está no centro eu tenho esse panfleto aqui então posso dividir criando um grid tá gente criando um grid eu vou saber dividir o hotel tem informações aqui gente e tem informações aqui posso o olho humano vai fazer isso então tem que colocar informações importante aqui e aqui e depois o olho humano vai fazer isso tá isso é estudado gente é pesquisar é comprovado depois ele vai ler informações aqui tá então eu faço fazendo essa divisão posição certo eu vou ter um condições de preparar um layout melhor então vou dividir aqui 210 dividido por 3 vai no 70 tá então peguei aqui vou colocar na posição 70 vezes 2 140 dividido em 3 partes então aqui ó já dividi em 3 partes então tem uma informação outra informação outra informação outra informação certo então usar um grid uma malha é muito importante na construção de um layout então às vezes pode ser mesmo uma banda algo tão simples como a bandeira do japão né mas existe uma regra existe uma malha tá um padrão a ser seguido e isso é muito importante na hora de fazer seus trabalhos e seu layout eu deixo um outro dica aqui desse link aqui ó porque fazer malhas construtivas né nada e aqui sebastianine sebastiani nesse site aqui bacana é de guilherme sebastiani tá e é muito bacana aqui é esse esse artigo aqui certo que ele fala eu destaco aqui o seguinte né é é o seguinte ele tem 10 vários pontos né o quarto e principal ponto que justifica o desenvolvimento de uma malha construtiva é que uma vez que a marca aprovada pelo cliente constitui uma oportunidade para um último estudo de aperfeiçoamento do desenho através do detalhamento do estudo de proporção e geometria da marca você pode pensar a brincadeira que o cara começou a fazer a marca assim tá não ele pode lá ter ido lá procura para o software que ele trabalha lá e ter feito o seguinte ter começado depois de ter feito os rabiços lá no papel ele pode ter vindo aqui e aí ter feito as as opções dele aqui ó vamos cortar isso aqui vamos fazer diferente assim e tal e aí depois que o cliente aprova então ele vai lá e organiza melhor isso ao invés de ficar ó eu fiz um um elipse aqui de 12,5 não vamos fazer uma lá com 12 ou 12,5 506 vamos lá com 12,5 bem certinha tal essa distância daqui da altura que distância foi essa então você vai organizando vai padronizando o seu logotipo certo é claro que hoje com o avanço dos equipamentos né a precisão dos equipamentos que trabalhamos hoje então e o fato de ser em vetor né então faz com que haja uma uma facilite as coisas né mas se você tiver um logotipo certo um layout um logotipo tudo bem principalmente logotipo né tudo bem organizados em os espaçamentos as distâncias bom então isso vai ser bem bacana vai trazer bons resultados tá então dá uma lida nesse link aí certo vou deixar o nesse artigo aqui vou deixar o link na descrição certo e e a próxima vez que você vê aí é mais simples que a maneira do japão é lembra desse vídeo tá então meu nome é Ivan Berg Moreira espero que vocês tenham gostado desse vídeo é não esqueçam de assinar o nosso canal inscreva-se tá não esqueça de se inscrever em nosso canal curta aí divulgue tá e um abraço até mais valeu pessoal e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.